Galera, antes de qualquer coisa, antes do vídeo, cara, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like. E na hora que você se inscrever, tem um sininho aqui que você pode clicar pra ativar as notificações, tá bom? E, mano, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos também. E se você não é inscrito, mais uma vez, eu vou falar, se inscreve no canal porque é muito importante que você se inscreva e ative o sininho das notificações, beleza? E outra, acessa aqui, ó, flits.com.br, a melhor loja de PC gamer da Bahia. É, nós vamos pro vídeo. Tô gravando. Eu sei, é que eu tô admirando você. Sim, galera, é o seguinte, eu vou ter um vídeo no canal, é a unboxing aí do iPad, vocês viram a unboxing. E agora eu vou mostrar pra vocês ele rodando alguns jogos aqui e tal. E, tipo, é muito bom, tá? Não esquenta, é sua avó pra jogar. É só pra lembrar, tá? É o iPad 6ª geração 2018. Só lembrando pra vocês que ele tem um processador muito bom e uma placa de vídeo muito boa também, que faz com que rode todos os jogos a 60 frames sem problema nenhum. Inclusive o PAM, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui com a ajuda da minha câmera que está aqui atrás, que eu vou mostrar pra vocês de uma forma bem interessante. Olha ela aí atrás, gente. Você tá vendo ela? Pronto, ela está aí atrás. Então eu sou bem criativo. Sim, então, vem pra cá, por favor, mestre. Vem, meu amorzinho, assim mesmo. Aqui, ó, você vai pegar daqui, ó, pra filmar, pegar o iPad de todo. Link papel. Sim, não importa. Você pode gravar, velho? Não. Então tira a mão daí, Dorinho. Pronto, vamos, deixa, tem que capturar o iPad de todo. Tá, beleza. Eu tenho alguns jogos aqui. Deixa eu mostrar o PUBG. Fortnite, ele roda Fortnite, ele roda Fortnite, tá bom? Mob Legends Free Fire, são jogos que eu tenho aqui instalados pra testar. Primeiro eu vou testar o PUBG pra vocês verem a qualidade absurda que ele roda o PUBG, beleza? Mas se chegar alguém aqui, eu vou parar de gravar, porque os clientes atrapalham muito aqui. Cara, ele roda, tipo, muito de boa, tá ligado? Não, tem uma luz batendo aí. Tem uma luz batendo? Espera aí, galera, já volto. É a luz que tá atrapalhando a luz do estúdio da gente. Essa minha câmera, eu não sei não, viu? Minha do teu cu. Ei, tá, beleza, vamos nas configurações, tá? Continua, Luiz. Melhor eu vou dar de lado. Deixa você vir pra cá, ó, vem pra cá. Meu Deus. Olha isso, gente, a melhor gravação que você já viu na sua vida. Pronto, tá ótimo aí. Você tinha parado de filmar, velho? Não, porra. Ah, tá, desculpe. Aqui, ó. Deixa eu botar pra galera ver aqui. Ó, galera, não precisa você botar no HD pra rodar, beleza? Você pode botar no balanceado ou no suave. E a taxa de quadros aqui, ó, você pode botar absurdamente no extremo que ele vai rodar no extremo. Beleza? Aí você vem aqui, ó, e ativa... Foca, caceta. E ativa o anti-aliasing. E desativa esse auto-ajuste aqui, que isso não interessa de jeito nenhum, tá? Aí depois disso, você pode vir aqui, vou fazer um teste pra vocês aqui, nem partida mesmo, versus squad, que tem mais gente, pra vocês verem aqui como é que funciona. Vamos botar aqui terceira pessoa. Iniciar. Você vê que tá iniciando até mais rápido, cara? Sabe você, né? Pode botar aí na posição de jogar. Pode. Vocês sabem, né? Agora eu tô treinando e vou pegar, jogar com quatro dedos, beleza? Vou mostrar pra vocês. Olha como tá rodando liso, velho. Olha isso. Para de ficar olhando que eu tô gravando no lugar certo. Não trava, para. Eu só estou olhando, não posso olhar. Porra. Como era o homem, aqui sou eu. Você o quê? Como era o homem. Como era o homem? Olha, sai, fela da puta. Aqui, cara. Ai, gente, eles estão aqui com a minha andaninha de coração. Vou apoiar aqui no teu ombro. Vou apoiar no meu ombro, eu pedi pra você apoiar porra nenhuma aqui. Me batendo por quê, cara? Fazer amor. Vocês estão vendo, né, gente? Olha o todo jeito que tem. Ele não tá travando de jeito nenhum. Nenhum, 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 nenhum mesmo. É chuché. Sei bruxos. Ó o avião. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Não trava, 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 não. Não trava, não trava, não trava, não trava. Não trava de jeito nenhum. Olha. Olha esse avião de gelo. Não tem dinheiro pra comprar, né? É o que eu quiser que seja. Acabamento em cristal. Tem ali embaixo. O cara do meu time já pularam aqui Nem fala nada, vocês filha da puta Beleza, vocês estão vendo que roda de boa, né? Então Se ligue Eu vou agora pro próximo jogo Vou quitar aqui, né? Óbvio Vou pro próximo jogo pra vocês verem rodando Não esquece de acessar esse site aqui Flits.com.br É nóis Pera aí Fechei Vamos no Free Fire agora pra você e a galera que gosta de Free Fire Gente É o melhor Gamepad até esse preço, cara É muito bom, você não tem noção É muito bom mesmo, tipo, o preço vale muito a pena Acho que você consegue achar no mercado livre aí De R$1.600,00, mas se você for dividir Sai com juros, aí vai sair por R$1.800 e pouco Mas você vai ter um iPad pra fazer, tipo, tudo E eu descobri funções dele absurdamente Boas Que eu nem sabia que tinha E eu descobri, eu achei muito legal E vou usar, tá? Então vamos iniciar aqui agora O Free Fire Melhor o que? Gamepad que tu falou Ah, foda-se, é a mesma merda Pronto, aqui nas configurações do Free Fire Quando ele carregar Porque é uma bosta É sucesso Pronto, você vai vir aqui Configuração Você vai botar aqui em básica Aí você vai botar aqui, olha isso aqui Olha como ele roda, mano No alto Com a sombra ligada Tudo no outra Ele roda perfeitamente Vou botar uma Uma partida aqui Só pra Pra você ver mais ou menos Como é que vai rodar, né? Se achar a partida Pronto Cara, roda muito liso Foi muito liso mesmo Olha isso Olha o tanto de gente no lobby E olha como esse jogo roda Olha isso aqui Eu configurei pra deixar desse jeito Que aqui eu escolho a arma e tal Mais rápido, tá vendo? A rudezinha aqui Fica bem melhor de andar e tal Deitar Fica bem mais rápido Aí pra mirar Eu uso esse dedo de cá Pra andar E mudar as armas Pular e fazer o que tem que fazer E o dedo de cá Pra guiar Não, na verdade Guio com o dedo de cá Miro com o dedo de cá E troca as armas E se ligou Fica bem melhor Bem interessante Roda a sua avó mesmo É muito bom Então não vou usar isso aqui Porque pra partir do normal Eu vou quitar também Demora de enxergar O negócio do lugar pra pular Pula aí Olha isso O bagulho Não Dá um lagzinho Nada Tá vendo essa qualidade? Muito bom Muito, 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 muito bom Eu só não tô acostumado a jogar Então provavelmente eu passe uma vergonha E o cabra E o cabra me mate aqui Porque eu não achei uma arma até agora Olha o cara tá ali Meu Deus Meu Deus, ferrou Ai Ai Esquece ninguém de isso, viu Pronto Para aí que a gente vai fazer a introdução Eu vou fazer a dar uma olhada Eu vou fazer a dar uma olhada